Bom dia pessoal do YouTube, mais uma vez estamos fazendo manutenção no sub marca Velodini de 12 polegadas, classe D, no qual deu entrada em nossa oficina com problema de fonte de alimentação, chegou parado e quando fomos verificar notamos que estourou um mosfete na fonte, estava em curto, tinha um fusível queimado, estourou um capacitor e fomos verificar mais a fundo a causa desse problema. Após repararmos a fonte, que fornece em torno de mais e menos 70 volts, verificamos que a etapa de potência também estava comprometida. Ela fica nessa caixinha, toda coberta, presa atrás do painel. É um amplificador classe D, digital. Essa placa tinha pegado fogo. Eu vou tentar mostrar para vocês as imagens de como estava essa etapa de potência antes da manutenção. E após feita a manutenção, o aparelho voltou a funcionar normalmente. Depois eu vou fazer uma demonstração dos resultados finais desse serviço. E por enquanto pessoal, é só. Nós vamos seguir, tem mais equipamentos para conserto, né? Está chegando. Hoje já está agendado mais três pessoas. Amanhã mais duas pessoas. E aqui a fila não para. Tá bom? Eu agradeço a todos por assistirem esse vídeo. E dá um like para ajudar no canal. Muito obrigado. Uma boa sexta-feira a todos. Um ótimo final de semana.